Bom, os concorrentes mudam o marketing o tempo todo. Isso é absolutamente normal e é esperado que isso aconteça, porque você também muda a sua estratégia, as suas ações o tempo todo. É uma forma de você conseguir, sendo o primeiro a fazer a mudança, uma vantagem competitiva. Isso é muito legal. Só que é importante também entender o seguinte, se neste momento específico, a sua empresa estiver focada em vendas, em gerar receita bruta, o marketing tem que se adaptar para focar em ações que tornem a sua venda mais rentável. Se neste momento o foco da sua empresa é melhorar a distribuição, então o marketing tem que ser direcionado para melhorar as embalagens, displays no ponto de venda, para estimular o cliente na compra por impulso. Ah, mas neste momento a minha empresa está focada em cortar custos. Ok. O seu marketing tem que estar preparado para fazer com que a comunicação com o seu cliente continue acontecendo, mas que possa gerar com isso uma consistência e uma venda mais rentável. Essas mudanças vão acontecer sempre e o marketing tem que se adaptar a essas mudanças. Isso é como se fosse um mandamento do marketing. Você tem que observar o que acontece e mudar para acompanhar um concorrente ou para provocar mudanças no mercado.